Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o Governo Agora. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade autorizou a reabertura gradual de parques nacionais para visitação. O Parque Nacional de Brasília reabre na próxima segunda-feira. O ICMBio já havia autorizado nesta semana a reabertura dos parques nacionais do Iguaçu, no Paraná, a Parados da Serra e da Serra Geral, no Rio Grande do Sul. Foram estabelecidas regras de segurança como evitar aglomerações, disponibilizar álcool em gel 70% e outros produtos de higienização, além do uso obrigatório de máscara de proteção facial. Apoio financeiro para as indústrias. Desde o início da pandemia, no Brasil, o governo federal adotou uma série de medidas para ajudar o setor a minimizar os impactos da crise e preservar os empregos. Mesmo com a crise imposta ao mundo pela pandemia do coronavírus, a indústria brasileira tem resistido a demitir empregados. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que 74% das empresas do setor foram impactadas pela pandemia e 82% tiveram queda no faturamento nos últimos 45 dias. Apesar disso, o estudo revela que duas em cada três empresas não demitiram funcionários. No setor de máquinas, o faturamento caiu 18% em abril comparado a março. Mais medidas adotadas pelo governo, como o adiamento do recolhimento do PIS, COFINS e de tributos previdenciários e a flexibilização dos contratos de trabalho, ajudaram a amortecer os efeitos da crise. Também foram criadas linhas de crédito com condições favoráveis para que os empresários possam colocar as folhas de pagamento em dia. E o governo criou também um fundo garantidor para que os bancos tenham segurança ao emprestar dinheiro. A gente entende que essas medidas importantes que foram adotadas até aqui, agora elas precisam ser prorrogadas. Nossa expectativa é de que ainda este ano consigamos voltar aos índices de produção do início de 2020. O importante é que não estamos medindo esforços para atenuar os efeitos da pandemia na indústria e na economia como um todo. Estamos totalmente de portas abertas para ouvir as contribuições da sociedade e do setor produtivo brasileiro. Nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também pelas nossas redes sociais. A gente se vê então na próxima edição do Governo Agora. Até lá!